E aí pessoal, tudo bom? Beleza? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. E o vídeo de hoje, galera, é uma novidade aí a respeito do WhatsApp para iOS. Se você usa o iPhone 4 na versão do iOS 7.1.2, a gente tem essa péssima notícia para te dar, porque o WhatsApp vai parar de funcionar nesses aplicativos, tá? Ele não vai ser mais atualizado e nem vai ser possível você fazer aí a confirmação do WhatsApp. Quando você instala ele, você confirma o código, não vai ser mais possível, tá? Mas tem uma ressalva aí. Até dia 1º de fevereiro de 2020, o WhatsApp ainda vai estar funcionando nessa versão do iOS 7.1.2, tá? E a partir dessa data, só irá funcionar nos iOS com a versão 8 ou superior, tá? Beleza? Vale lembrar também, pessoal, que para você ter acesso a todas as funções aí do WhatsApp, do aplicativo do WhatsApp, as novas funções e tudo mais, é sempre bom você ter e manter atualizado o seu sistema operacional do seu celular, seja Android ou iOS, tá? Outra notícia muito bacana do WhatsApp é que, logo em breve, a gente acredita que talvez ainda essa semana saia uma nova atualização para o WhatsApp, tanto em Android como iOS, onde vai ser liberado o tema escuro também. Assim como já foi liberado no YouTube, né? Provavelmente vai chegar aí para o WhatsApp. Segundo o site oficial do WhatsApp, talvez ainda essa semana saia essa atualização, onde a gente vai estar podendo habilitar aí o tema escuro do WhatsApp, beleza? E também ainda voltando ao assunto do iOS, o iOS receberá a partir dessa semana, eu acho que já começa a se receber a nova atualização para o novo sistema, o iOS 12. E você sabe quais são os celulares que serão atualizados? Não? Então, aqui embaixo vai ter no link aqui da descrição, onde vai te direcionar para o site da Apple, onde vai estar falando aí, mostrando quais são os celulares que serão atualizados para a nova versão do iOS 12, tá? E se você tem um iPhone 5S fabricado de 2013 para cá, não precisa se preocupar que você também vai receber a atualização, segundo o site da Apple. Bem, galera, é uma noticiazinha rápida esse vídeo aqui, é só para trazer principalmente essa novidade do WhatsApp na questão dos iPhones e também sobre o tema Black, o tema escuro que vai ser lançado aí no WhatsApp para smartphone, seja no Android ou no iOS, vai ser habilitado esse novo tema, beleza? E aí, gostou da notícia? Se você gostou, já deixa um like aí para a gente, para estar ajudando a gente a estar trazendo vídeos aqui de notícia, principalmente aqui para o canal, tá? E segue aqui o nosso canal também, ativa as notificações para ficar por dentro, beleza? Me segue nas outras redes sociais, beleza? Eu sou o Marcelo Apontes, fiquem todos com Deus, fui! Eu sou o Marcelo Apontes, fiquem todos com Deus, fiquem todos com Deus, fiquem todos com Deus, fiquem todos com Deus e com Deus.